Levo o Iro na Oeste, traz a amiguinha Desce com a mão na frente, escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente, escondendo a bucetinha Um copo na mão, pirulito na boca Desce, Luca, sobe, Luca Desce com a mão na frente, escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente, escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente, escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Levo o Iro na Oeste Traz a amiguinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Um copo na mão Pirulito na boca Desce Luca Sobe Luca Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Desce com a mão na frente Escondendo a bucetinha Amém.